Sejam muito bem-vindos ao canal LerHQ07, no vídeo de hoje trago a continuação de O Incrível Hulk. Se ainda não inscrito, já o convido a se inscrever e compartilhar os vídeos. E sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. Após ser pego em uma explosão de seu próprio protótipo de bomba gama, o Dr. Bruce Banner se transformou em um monstruoso Hulk em momentos de grande estresse e raiva. O iminente espectro dos experimentos com radiação gama de Banner, por anos, transformou sua prima e melhor amigo e o pior inimigo e até sua amada Betty em Hux anteriormente. Por anos, ele lutou com a besta dentro dele, mas agora a besta fez algo que o Dr. Banner nunca conseguiu, separando o homem do monstro. Agora, o Hulk vive em uma tranquilidade no subsolo com os muloides e o Dr. Banner, bem, o Dr. Banner está indo aos limites da loucura para conseguir o monstro de volta. O Hulk dividido, parte 2, semanas atrás, é quando vemos Banner e Betty em uma ilha tropical, enquanto Betty fala, Deus, Bruce, isso é lindo, não é? Como você encontrou uma ilha deserta tropical hoje em dia, eu pensei que não tinha sobrado mais nenhuma. Porém, ele está pensando em outra coisa e ela chama por ele, Bruce, e a narração dele nos fala, isso queima. E vemos que ele está lembrando da bomba gama, enquanto a narração nos fala, isso queima dentro, atrás de meus olhos, enquanto meu mundo fica branco, e meus tímpanos explodem, e o gosto do ar parece ser fogo, e o Rick gritando, então tudo, tudo fica verde. E Betty continua chamando ele, Bruce, Bruce, você está me ouvindo? E a narração dele nos fala, escaldante, e cegante, e também abrangente, e... Então, ele escuta Betty falando, Bruce, e ele responde, sim, muito, muito, Betty, você está certo? E vemos que ele continua pensando em outra coisa, enquanto Betty começa a se chatear, e ela fala para ele, pegando em seu rosto, Olhe para mim, Bruce Banner, sabe? Posso dizer quando você realmente está escutando, e quando você está sonhando em silêncio, sobre raios camas. Você me prometeu, sem trabalho, enquanto estivermos aqui, e ele fala, eu sei, Betty, eu sei, mas é que... E ela vira as costas e começa a andar, enquanto fala, mas sempre tem um mais, não é? Eu concordei em dar uma última tentativa ao nosso casamento, e ainda tem um mais? Essa foi uma má ideia, e Bruce indo atrás dela fala, não, por favor, não vá, eu quero fazer isso dar certo, com todo o meu coração, eu quero, Betty, por favor. Eu sei que nunca foi particularmente fácil de se estar casado, mesmo nos melhores momentos e dias, mas... Mas especialmente nos últimos meses, o que com toda a loucura com seu pai, e aquela tremenda bagunça com o martelo, e então... Bem, você sabe, e ela fala, diga, Bruce, está na hora de você aceitar, então, ele fala para ela, desde que o Hulk e eu... Fomos por caminhos separados, mas se você me der essa última chance, Betty, eu te prometo, eu farei tudo que estiver em meu poder, para te dar a vida que você sempre quis, Finalmente ser o marido que você sempre mereceu, você é tudo que me importa, Betty, e eu te juro... Nada irá ficar entre nós novamente, é quando ele escuta um homem falar, Dr. Banner, e ao se virar, ele apenas fala, sim, e o homem fala, Dr. Banner, eu sou o guia, estou aqui para te mostrar o lugar, e Banner fala, oh, bem, ah... Agora não é um bom momento, e o homem continua falando, o lugar é dentro da floresta, não é longe para caminhar, e Betty pergunta, que lugar, o que ele quer dizer, Bruce? E Bruce fala, Betty, não, não é nada, e o homem fala, nós devemos ir antes que fique escuro, eu tenho contadores Geiger, para nós dois, e Betty fala, contadores Geiger? Por que você precisa de contadores Geiger? E Bruce responde, eu te disse, agora não é a hora, então, furiosa Betty fala, você disse que tínhamos vindo aqui para fugir do trabalho, para ficarmos sozinhos, porque nós realmente viemos para cá, Bruce? E ele fala, Betty, deixe-me... e ela responde, não, responde a maldita pergunta, o que diabos é esse lugar? E ele responde para ela, um local de testes nucleares dos anos 50, a ilha inteira é irradiada, então, ela fica furiosa e sai, enquanto fala, droga Bruce, me solta, e ele responde, Betty, espera, os níveis de radiação são seguros, não é? Então, mais e mais ela vai ficando com raiva, e ela fala, isso tudo foi uma mentira, não foi? Tudo que você me disse, não sou mais eu que você quer, não é não? Mesmo com o tanto que você falou sobre odiar ele, como ele arruinou sua vida, você não consegue viver sem ele, não é? E Bruce fala, Betty, minha pesquisa deve continuar, você tem que ver, e eu não posso confiar em ninguém do governo, eu tinha que vir para cá, para trabalhar em... E Betty responde, você fez uma bomba Bruce, e por acidente se transformou em um gigante verde, que adora esmagar as coisas, é o que você sempre fez, então me diga exatamente por que seu trabalho é tão importante? E ele responde, você sabe por que? Então, ela fala, eu quero ouvir você dizer, e ele responde, porque é tudo que eu tenho, e ela fala, bem, você está certo sobre isso, mas você está errado sobre uma coisa, você nem sempre foi um marido terrível, teve um momento que eu realmente te amei, então, vemos que ela se transforma na mulher Hulk vermelha, e ela fala, mas te vendo agora, sim Hulk, e sim, eu não posso ajudar, E me perguntar, e me perguntar, qual de vocês é o homem que eu amei, e qual é o monstro, então, ela salta, o deixando ali, enquanto ele observa, o homem fala, hum, Dr. Banner, eu realmente sinto muito por ter interrompido, eu não percebi, bem, eu vou voltar, eu vou te mostrar o local outra hora, e Banner fala, não, me mostre agora, então, vemos os dois caminhando para dentro da floresta, agora, vemos um antigo laboratório, E a narração dele nos fala, isso é loucura, eu sei disso, e ainda assim, injeto em mim, isótopos irradiados toda manhã, aguentando horas de eletrochoque toda noite, três dias atrás, eu coloquei minha cabeça em um micro-ondas gigantes, fortalecido com energia gama, eu troquei meu sangue com um tubarão radioativo, e só hoje eu coloquei uma agulha de 8 centímetros na base do meu crânio, e fui bombardeado, com um concentrado de raiva química de 30 ccs, Mas ainda, sem Hulk, semanas de trabalho, e tudo que eu tenho a mostrar por isso, é uma ilha de monstros, e um tumor cerebral do tamanho de uma laranja, onde quer que ele esteja, eu tenho certeza que o Hulk está rindo, eu aposto que ele e todos estão rindo do velho e fraco Banner, então, vemos ele olhando, para toda a família Hulk, enquanto a narração nos fala, Pelo que eu saiba, a maioria das pessoas que eu conheço é um Hulk, todos, exceto eu, o Hulk é uma maldição, um fardo, eu deveria estar aliviado por me livrar dele, eu sei, mas tem sido meu fardo por tanto tempo, e eu não posso fugir da pergunta, Sem ele, o que eu sou? O Hulk foi um acidente, um erro colossal, mas foi também a única coisa que eu completei na minha vida, o Hulk sou eu, uma parte de mim enterrada, tão fundo, que precisou de uma bomba para expor, sem isso, eu sou incompleto, sem o seu rugido em minha mente, tudo que eu escuto é o meu próprio sussurro, um pedaço de mim foi tomado, roubado, então, vemos a foto do Hulk, e a narração complementa, E eu quero de volta, é quando vemos ele completamente louco, e vemos ele gritando, eles estão errados, cada um dele, me traga mais cobaias, me tragam mais, e um dos javalis fala, sim pai, e o outro fala, o que você quiser pai, e a narração dele nos fala, já faz pelo menos duas semanas, desde que dormi pela última vez, Mais do que isso, desde que eu me transformei em outro ser humano, mas eu vou injetar cafeína nos meus globos oculares, se eu precisar, e eu irei transformar cada animal na face da terra que precisar, eu acho que algo pode estar errado com meu cérebro, Talvez, eu conecte a uma bateria de lancha, para fazer ele funcionar novamente, eu criei o Hulk, agora, eu preciso recriar ele, ou morrerei tentando, eu irei acabar com cada variação do sudo do tratamento de radiação, de cirurgias genéticas radicais, até eu conseguir algo que dê certo, e se tudo isso falhar, bem, então, vemos o projeto de uma bomba gama, e a narração complementa, sempre existe o jeito antigo, Agora, no fundo do mar, vemos a escavadeira saindo, logo, em outro lugar, é quando vemos um enorme navio, e Hulk e Vondun andando sobre ele, enquanto ela fala para ele, bem vindo a bordo do meu navio, eu agradeceria se você me desse a chance de explicar, e Hulk fala, Três minutos, você tem três minutos para me convencer a não te matar, e sorrindo ela fala, hum, muito justo, eu dei prazer a homens em menos tempo, Embora um não tão, hum, e furioso, ele fala para ela, dois minutos, e ela termina falando, sim, bem, como eu disse, meu nome é Amanda Vondun, não, eu não tenho nada relacionado ao outro vil Vondun, mesmo eu tendo um certo ódio por ele, ter arruinado o que um dia foi um nome de família, de muito orgulho, eu comando uma daquelas operações táticas do governo, que ninguém nunca deveria ter ouvido falar sobre, eles nos chamam, de esquadrão louco, nós matamos cientistas malucos, agora, vemos o Corcunda e Brian, uma criatura, e Amanda continua falando, Sr. Gor, antigo escudeiro do mal, de alguém com perfil de cientista louco, habilidades em combate, química, espionagem, e, caso precisar, aquisição de cadáveres, e outra criatura, Brian, criado por um culto secreto de cientistas bavários, que esperavam usar ele para dominar o mundo, no momento que pegamos ele com eles, isso reduziu todos eles para uma massa triturada, e banhou todos eles com contudo, exceto seus dentes e suas unhas, desde então, nós aprendemos a aproveitar o melodrama de Hollywood, da década de 50, o jazz de Dixieland, e ocasionalmente, tentar acasalar com máquinas pesadas, nós não fazemos ideia do que isso é, ou como funciona, e não temos intenção de perguntar, Adicione a ele, robôs assassinos, reformados o suficiente para invadir um pequeno país, e você tem a maior máquina já desenvolvida para a matança de malucos super inteligentes, e psicopatas super nerds, por acaso você não conhece alguém que preencha esses requisitos? E Hulk olha de lado, enquanto ela continua falando, Seu garoto Benny, enlouqueceu completamente, desde que vocês dois tiveram sua separação, agora, me lembre como exatamente isso aconteceu, e Hulk apenas fala, O Benny não é mais meu problema, agora, ela continua andando, e vemos vários androids, caminhando acima do barro, e ela fala, Você está certo, ele é problema meu, agora, só pensei que você pudesse querer ver o que ele está fazendo, Nas últimas duas semanas, pelo menos, oito navios afundaram nessa área, antes deles afundarem, cada relato, algo na água, alguma coisa grande e verde, é quando vemos, pedaços enormes de carne, sendo usados como iscas pelos robôs, e Hulk fala, Acabou o tempo, e ela responde, o que? Você não está nem um pouco curioso para saber no que seu antigo colega de quarto está metido? E Hulk termina falando, Te disse, não é meu problema, E ela complementa, ah, entendi, você ainda está nervoso porque ele separou vocês dois, então, ele fica em silêncio, se vira para ela e fala, Não foi o Banner, foi eu, eu e... Porém, o navio onde eles estão, recebe uma extrema pancada, e todos caem na água, é quando vemos, vários enormes tubarões irradiados de gama, Todos, começam a lutar contra eles, os tubarões são extremamente ferozes, e alguns deles, começam a morder os robôs, Enquanto alguns morrem, vemos a manda, perfurando o olho de um deles, e agora, vemos Hulk, lutando contra os tubarões, E logo em sequência, vemos eles indo em uma ilha, e Hulk aparece, enquanto a manda fala, Agora entende porque preciso de você? Banner se tornou o Dr. Monroe, ele tem uma base na ilha, algum lugar nessa área, E ele está fazendo experimentos com animais de todos os tipos, tentando recriar sua maior conquista, Você, nos ajude a parar ele, porém, Hulk apenas fala, Não, e ela fala, não desse jeito? E Hulk complementa, Te diz que não me importo com o Banner, e me importo menos com você, só vim pra ver quantos de vocês tem, Incomodem de novo, e eu encontro, e mato todos vocês, E ele sai dali saltando, enquanto a manda fala, Bem, isso resolve tudo, estou oficialmente apaixonada, Agora, nas cavernas moloides, vemos o ancião falando, Batidas de cima, vamos esperar que seja o nosso campeão vindo, Enquanto alguns moloides ficam felizes, gritando, Hulk, o Hulk voltou, porém, Vemos o semblante de duas criaturas, e uma delas fala, É isso? E o outro fala, É isso? Seu cheiro está em todo lugar, é aqui que ele se esconde, ele e nós odiamos, Ele faz nosso pai chorar, e o outro responde, Agora, viemos fazer eles chorar, certo? Então, vemos que são os dois javalis, e um deles fala, Matar o Hulk, matar todo o que ele ama, E os pobres moloides, todos assustados, Continua, e aí galera, o que acharam do episódio? Comentem aqui embaixo, curtam, e nos ajudem compartilhando os vídeos, E até o próximo vídeo, valeu!